E como é que é pessoal? Sou eu o Savage ou o Simão e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez trago-vos aqui mais informações sobre o MW2 Remastered. Mas antes disso pessoal, eu sei que não fiz vídeos durante uns 5 ou 6 dias, não sei bem exatamente quantos dias foram. Eu tinha-vos dito que ia estar muito ocupado e ia ter muito trabalho. Acabei de tirar a carta de condução, tive exame, essas cenas todas e trabalhei logo o fim de semana. Portanto foram dias muito complicados para mim pessoal. Mas pronto, já se passou isso tudo, já não tenho nada de complicações e de andar assim de um lado para o outro. Portanto agora tenho mais tempo para fazer vídeos em princípio, supostamente. Faltam-me ideias, mas pronto, se tiverem algumas ideias de vídeos que querem ver meus, digam-me nos comentários pessoal. Mas pronto, vamos lá agora passar aqui ao tópico do vídeo. Bem, como eu tinha dito, este vídeo é sobre o MW2 Remastered e provavelmente muitos de vocês estavam já aqui a pensar Bem Savage, tu disseste que ia ver um trailer ou na sexta-feira ou no domingo, hoje é terça-feira, ainda não vimos trailer nenhum, o que é que se passa? Bem, em relação ao trailer, eu também não sei porque aqui ainda não nos deram um trailer, porque supostamente os trailers deviam ter alguma antecedência. E este não teve, não sei, será que como houve aquele leak de como o MW2 não ia ter campanha, eles, será que cancelaram o jogo para fazer o multiplayer? Será que o multiplayer não estava pronto? Será que havia demasiadas mais notícias e eles quiseram cancelar o MW2 Remastered? Será que a comunidade não gostou e eles quiseram fazer outras alterações? Bem, tudo isso é possível, eu não sei há quanto tempo é que eles estavam a planear fazer este MW2 Remastered, mas pronto, tenho aqui algumas teorias para vos dar em relação a tudo isso. Bem, eu vi um vídeo, vou deixar-vos na descrição, que é mais um daqueles vídeos de pessoal a falarem com gajos do Walmart, neste caso é do Walmart, que é um... É tipo o continente ou uma loja de jogos, é tipo a Vorton, vá, só que uma loja, pronto, assim grande, eu não sei se é específica de jogos ou de eletrónica ou dessas coisas, mas pronto, é uma loja grande nos Estados Unidos, Canadá, etc, etc, e eles lá têm o live support, que é supostamente, vocês chegam lá, mandam mensagem, Ah, preciso de ajuda com isto, e os gajos respondem, pronto. Que informação é que este gajo recebeu, que não tinha saído ainda para o público? Bem, ele recebeu a informação que ia haver duas versões do MW2 Remastered, uma, para sair no dia 30 de Abril, como já tinha sido confirmado, que ainda não saiu um trailer, não sei porquê, mas pronto, apenas com campanha. Então, não vai mesmo haver multiplayer no MW2 Remastered, supostamente vai. A outra versão tem Spec Ops e Multiplayer, mas só sai no dia 30 de Agosto, ou seja, 4 meses depois. Ou seja, nós não vamos jogar a campanha do MW2 Remastered durante 4 meses. Bem, o que é que eu tenho aqui de opções para vocês? Não querem gerar muito hype no MW2 Remastered, porque se calhar o multiplayer, se calhar não é tão completo como o multiplayer original. Se calhar é, se calhar simplesmente não querem gerar hype, porque Agosto, acaba Agosto, isto é mesmo no fim de Agosto, portanto temos Setembro, e depois a 12 de Outubro sai logo o Black Ops 4. Portanto, temos um mês para jogar o multiplayer do MW2 Remastered. Porquê que isto, será que foi feito assim? Se calhar, eles perceberam que o World War 2 estava mesmo já morto, não ia ao lado nenhum, e então quiseram que o MW2 Remastered fosse ali a parte que revivesse o Call of Duty. 30 de Abril, recebemos o hype, recebemos a campanha, depois passados uns tempos esquecemos um bocadinho, mas depois volta o hype, porque eles lançam um trailer qualquer do multiplayer, o pessoal lembra-se, ah, vai sair o multiplayer, vai sair o multiplayer, está quase a sair do MW2 Remastered, e o pessoal volta a ganhar hype, MW2 Remastered, logo a seguir Black Ops 4, depois temos ali mais alguns mesinhos até ao Natal, no Natal o Call of Duty cresce sempre, e cria-se aqui um ciclo de, como é que eu ia dizer, de hype à volta do Call of Duty, e isso é muito bom. Isto é o que eu espero que aconteça, e como depois destes leaks todos ainda não houver nenhuma informação, eu não sei se consigo acreditar, eu espero que sim, e eu acho que sim, só que às vezes torna-se um bocado difícil, mas pronto. O resto da teoria que eu tenho aqui para vocês é, já saiu o MW3, já saiu o MW3, já saiu o Modern Warfare Remastered, juntamente com o Infinite Warfare, este ano sai nos MW2 Remastered, e para o ano, estamos em 2018, em 2019, que é o ano que sai o novo jogo da Infinity War, em novembro, ou outubro, ou taia, durante o Black Ops 4, como está a sair agora o MW2 Remastered, ou supostamente vai sair o MW2 Remastered durante o ciclo de vida do World War 2, acontece a mesma coisa com o MW3 Remastered, só que durante o ciclo de vida do Black Ops 4, como é óbvio, para depois, a Infinity Warfare, que vai fazer o Call of Duty 2019, fazer o que? O MW4, que nós todos esperamos. Eu sei que a Infinity Warfare desistiu, do Modern Warfare Series, tipo, a seguir fizeram o Ghosts, fracasso, Infinity Warfare, fracasso. Será que eles agora voltam? Vêem o sucesso que o Black Ops 4 atrai, que a série do Black Ops atrai, que a série de Modern Warfare atraiu? Será que eles agora querem voltar com isso? Que é para terem o mesmo tipo de sucesso que a série do Black Ops tem? Será? MW4 em 2019? Bem, MW3 em 2019, MW3 Remastered, disse que já são demasiadas teorias, mas pronto, isto é uma teoria, junções de várias teorias que eu vi, aí pelo YouTube, pela internet, pessoal, e foi tudo aqui em um mix que eu compilei, que é o que eu espero que aconteça com o Call of Duty, para isto ter um grande sucesso, e voltamos a ver o Call of Duty como realmente era antes. Pronto, pessoal, não se esqueçam, se quiserem ver o vídeo do gajo a falar lá com o Tropa do Walmart, a dar a informação das duas versões do Modern Warfare 2 Remastered, etc, etc, vou deixar o link na descrição, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, se gostaram, já sabem, deem like, subscrevam-me ao canal se forem novos, e digam-me nos comentários as ideias que tenham para vídeos, por favor, pessoal. Não se esqueçam também de ativar o sininho, que é para receberem notificações sempre que eu ponho vídeos ou faço live streams. Fiquem bem e até à próxima. Tchau!